Vamos ao último Tonabronca desta edição. Antes do último Tonabronca, a Águas Cuiabás posicionou em relação ao primeiro vídeo que apresentamos hoje. Em nota, a concessionária informou que enviará uma equipe na tarde desta terça-feira hoje para a vistoria técnica no local. E agora sim, vamos ao último Tonabronca de hoje. Falando em água, nosso telespectador registrou um vazamento de água limpa no terreno de uma quadra de esportes abandonada no bairro Parque do Lago. Lá em Barça Grande, vamos conferir. Aí ó, água vazando aí ó, ó, aí depois quem paga é nós, ó. Aí ó, o cano vazando aqui, aqui é uma quadra de esporte abandonada aqui no Parque do Lago aqui ó, entendeu? Ó o piseiro de água ali ó, ó. Aí ó, aí o cano d'água aí ó. Tchau.